A entrevista com José Eduardo é por vídeo por um motivo óbvio. Ele está com Covid em isolamento. É a segunda vez que eu pego Covid. Eu achei essa segunda vez bem mais forte. Os sintomas vieram bem mais intensos do que na primeira, né? Que a gente nem tinha a vacina ainda. E agora eu me encontro de isolamento, né? Porque a gente tem a vacina, mas ainda está pré-disposto a ir a pegar. E os sintomas, eles vieram assim, da noite para o dia e vieram bem fortes, né? Vieram como se fosse uma gripe. Então você fez o exame e deu positivo. O número de casos de Covid-19 deu um salto. Segundo o Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa, a média móvel nos últimos sete dias foi de 9.128 novos casos. Um aumento de 71% em relação a duas semanas. Nas últimas 24 horas, Goiás registrou 1.614 diagnósticos da doença. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para o aumento do número de casos e a circulação de novas linhagens da variante Ômicron. E informou que 21 unidades da federação registraram aumento no número de casos. Entre elas, Goiás. O Ministério da Saúde e Unidades de Saúde. A recomendação é especialmente para imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Há poucos dias, as Secretarias Municipais de Saúde de Catalão e Jataí alertaram sobre o uso do item de proteção e reforçaram a importância do esquema vacinal completo. O principal objetivo da vacina é prevenir internação e prevenir óbitos. E mesmo para essa nova subvariante, as vacinas que estão disponíveis, elas conseguem dar essa proteção. Então, mesmo que a pessoa venha a desenvolver a doença após ter se vacinado, ela terá uma doença mais leve. Então, é muito importante que todos se vacinem. A população, em geral, são quatro doses que ela deve receber. E as pessoas imunossuprimidas, que é quem tem imunidade baixa, têm o direito de receber até a quinta dose. A vacina já está liberada para crianças a partir de seis meses. Então, é importante que os pais levem seus filhos também e toda a população verifique os seus cartões. Os números mostram que a vacinação é fundamental para salvar vidas.